Ha! Eu estava jogando Brookhaven aqui, bem tranquilo, bem de boa, bem divertido assim, sabe, brincando, zoando por aí E foi quando eu percebi que lá na escola, né, aqui na escola do Brookhaven, tinha uma menina, né, que que aparentava ser uma menina interesseira Sim, sabe como que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu vi ela humilhando um garoto pobre que tava passando na frente da escola Só passando na frente da escola, e aí eu fiz o que, né, na verdade eu vou fazer o que? Eu vou ir lá testar essa menina interesseira da escola, né, então é isso que eu vou fazer hoje Porque eu tava sem ideia, eu tava sem saber o que eu ia fazer, eu tava aqui de boa no computador pensando o que que eu vou fazer E foi quando eu vi essa menina fazendo isso, e eu falei, não, eu preciso de fazer o teste da menina interesseira, é sério Eu preciso com essa menina, então é isso que eu vou fazer, na verdade eu espero que ela ainda esteja lá na escola, né Porque até então ela tava na escola com as amigas dela lá e tudo mais, e ela começou a humilhar o garotinho pobre, né, como eu disse Que tava passando na frente da escola, e isso não vai ficar assim não, meu amigo, isso não vai ficar assim não, né É por isso que tem aqui ó, o médio, testador das interesseiras, tan 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 Beleza, olha só pessoal, logo aqui no começo de tudo, antes de qualquer coisa Se você aí de casa quer ganhar um super coração no seu comentário, é muito simples o que vocês tem que fazer Sério, muito simples mesmo, vocês só tem que deixar o dedo no like, se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações E comentar aí nos comentários a palavra, ahn, interesseira Comentem aí nos comentários a palavra interesseira, que vai tá ganhando um super coração Mas lembrando, não só nos comentários da estreia, e sim nos comentários do vídeo, beleza, do vídeo mesmo Comenta aí que eu vou dar aquele super coração E também lembrando, não vale somente comentar se você não tiver deixado o dedo no like E nem tiver inscrito com o sininho ativado no canal, beleza? Então é isso aí pessoal, conto com o apoio de todos vocês, pessoal Beleza, agora eu vou tá trocando aqui minha roupinha, deixa eu ver aqui Ahn, é claro, aham Não vou colocar tão, assim, no nível tão, tão exagerado Mas, é, na verdade eu vou sim Deixa eu ver aqui, essa aqui, não, não é essa daqui Eu tinha visto que tinha outro tipo de roupinha de pobre Que aquele menino tava vestindo essa blusa Aqui ó, essa aqui ó, beleza Certo? Vou deixar como se fosse um short Entendeu? Como se eu tivesse de boa e tudo mais Ela vai falar do meu short, tem certeza Se eu usar essa daqui ó, não, não, assim também não Deixa eu ver um aqui que seria bem legal Deixa eu ver Que poderia dar essa disfarçada Essa camisa aqui ó Aqui, essa camisa aqui Vamos ver se ela vai tá me tratando bem se eu chegar desse jeito aqui, né Se ela vai só me tratar bem Eu vou tentar fazer amizade com ela Eu quero ver como que ela vai me tratar Ah, nossa, lembrei agora pessoal Outra coisa pessoal Se vocês quiserem estar podendo ganhar muitos e muitos Robux toda semana É sério, eu acho que muita gente quer, né Poder ganhar Robux toda semana aqui no Roblox Pessoal, eu lancei um novo super clube de membros do canal Onde vocês podem estar ganhando Robux toda semana E é claro também, jogando Roblox comigo ao vivo toda semana também Beleza pessoal? Eu tô esperando esse clube ficar cheio Pra mim estar podendo estar liberando códigos de Robux toda semana pra vocês e tudo mais Então ó, faz o seguinte Conversa com seu papai e com a sua mamãe agora Porque dentro desse clube de membros aqui do canal Pessoal, vocês vão estar ganhando Robux Vão estar podendo jogar ao vivo comigo Vão estar podendo ver os bastidores das historinhas E muito, muito mais pessoal Sério, então tá no primeiro link da descrição aí pra vocês, tá bom pessoal? Link, acessa aí pra você dar uma olhada Chama seu papai e sua mamãe e vem fazer parte desse clube de membros Porque logo mais eu vou estar fechando as vagas de inscrições Beleza? Vou estar deixando somente pras pessoas que se tornaram membros na hora certa Então, quanto mais rápido você puder ser membro do canal Melhor vai ser Beleza? Então, conto com todo o seu apoio aí Deixa eu fazer o seguinte Vou vir aqui ó Vou descer aqui E agora eu dei lá pra escola Encontrar com essa menina interesseira Eu espero que ela esteja lá Porque tá chovendo Eu não sei se ela vai ter decidido ir pra casa dela Ou algo assim Mas eu espero muito que ela esteja lá na escola Espero que esteja na escola Tá certo Ah, e verdade pessoal Outra coisa também Caso você queira conversar comigo Poder conversar comigo Tá bom? E ver meu rosto Ver tudo que acontece na minha vida Me segue no meu Instagram Que é esse aqui ó Que não vou estar escrevendo pra vocês aqui no chat agora É esse aqui O meu Instagram Pessoal, ó Do jeitinho que tá escrito aqui Em cima da minha cabecinha aqui ó Tá vendo ó Mateus Underline Omed Beleza pessoal Me chama lá Beleza? Na verdade faz o seguinte Você quer que eu te siga de volta? Então passa na minha última publicação Que eu publiquei no Instagram Curte e comenta o que você achou da publicação É só fazer isso Tá bom? Que aí eu vou te seguir de volta lá no Instagram Beleza? Então é isso pessoal Deixa eu tá vindo aqui agora Será que ela tá na escola? Não sei se ela tá na escola Porque ela tava com as amigas dela Ela tá aqui Ela tava nessa sala aqui ó Acho que ela foi embora hein Não, não é possível Ah, ela ali ó Ela que tá ali Ela que tá ali Ela que tá ali Ela que tá ali Só que ela tá Ah, por isso que ela ainda tá aqui Ela tá pintando Será que ela vai ver que eu tô falando com ela? Acho meio improvável Não sei se eu vou passar na frente dela Aí acho que ela vai acabar saindo da cadeira Peraí, deixa eu ver Peraí Acho que ela viu Acho que ela viu Acho que ela viu Acho que ela viu hein Eu acho que ela viu Ela Oi 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 Ah, ela me respondeu Boa Foi assim ó Tudo bem Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver o que ela vai falar Ah, deixa eu ver Ah, não Com você aqui Ah Ela falou que ela não tá bem Só porque eu tô aqui Eu vou falar assim É Pera Não tá bem Só porque eu tô aqui Vamos ver o que ela vai falar O que ela vai falar Ah, deixa eu ver Nossa Que chata Nossa Pra que isso Ela falou exato Tá Ah Ah E essa roupa aí Ué Eu vou falar Ué O que Que tem O que que tem Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver o que ela vai falar Ah Ah Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o que ela vai falar Esse pijama de pobre Só tem essa Esse pijama de pobre Ué Eu vou falar assim É Não É Pijama Vou falar assim É É A minha Roupa mesmo Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver o que ela vai falar Ah Ah Deixa eu ver Ah Deixa eu ver o que ela vai falar Por isso que tá fedendo Ah Como assim Deve ser pobre Ah Não 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 Ela não tá fazendo isso Não Ela não tá fazendo isso Ela não tá fazendo isso Ah Nossa Eu vou falar Nossa Ah Deixa eu ver Ah Isso Não Isso não tá certo Pessoal Isso não tá certo não Eles deixaram você vir estudar Eles deixaram você vir estudar Essa escola é ruim mesmo Ah Qual o problema O problema de eu vir estudar Qual o problema de eu vir estudar No meu O que ela vai falar agora né Ah Ah É sério isso É sério isso Ah Você é horrível Pobre e feio Nossa Eu vou Eu vou falar assim ó Nossa Desculpa Incomodar Nossa Desculpa nada Ela falou É sério Eu tô Eu tô Eu tô Tomei silêncio Pessoal Eu tô Tô chocado Que tem gente assim no mundo Eu tô É sério Eu tô chocado Eu tô realmente chocado Eu vou embora Mas eu vou voltar Pera aí que eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar meu carro de luxo agora Eu vou me trocar Agora ela vai ter o troco dela Agora ela vai ter o troco dela Pera lá Pera lá Pera lá Eu tenho certeza que Nossa senhora Sério Eu não tô acreditando até agora Que ela me tratou desse jeito É sério Eu fui humilhado ali por ela Mas não tem problema não Pera lá Pera aí que vai Pera que não Gente Eu fico chocado com isso Mas é relaxa que vai ter volta Então tá tranquilo Vai ter volta Então tá muito tranquilo Não esse aqui não Cadê Vou pegar esse aqui ó Pera aí deixa eu ver Esse aqui Pode ser esse aqui Não tem problema nenhum Vai ser esse aqui mesmo Hum Deixa eu ver Será que eu vou pegar uma máscara também Não essa aqui não Essa aqui ó Não Essa aqui ó Não essa aqui é muito malvada Deixa eu ver uma máscara melhor Essa aqui Não Hum Essa aqui Não Não é melhor não Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que pode Sei lá Hum Tem alguma coisa legal também Pode Deixa eu ver Aqui não tem não Agora aqui na mochila deve ter Não Será que não tem não Alguma coisa você pode incluir assim Pra parecer bem rico Ah mochila Pra mim te falar que eu tô estudando Tá E agora aqui no chapéu Opa Boa Boa Agora eu vou chegar lá de carro Na frente da escola Eu espero que ela não tenha ido embora Eu espero que ela não tenha ido embora Por favor Fala que ela não foi embora Que eu queria ter esses carros aqui Eu acho que eu vou comprar esses carros aqui depois Mas por enquanto eu tenho esse aqui Que já é do VIP né Então Já é algo grande Deixa eu ver Vou colocar a cor dele aqui A vermelha Beleza Pronto Agora é só ver se ela ainda tá Ela que ainda tá ali Ela que ainda tá ali Ela entrou na escola eu acho Acho que ela entrou na escola Será que Acho que ela tá saindo da escola Acho que ela tá saindo Ela tá indo embora Pera aí Vou parar aqui na frente Como se eu fosse estudar Eita Ela parou Ela parou Parou como se eu fosse estudar Será que eu fico parado aqui Será que ela vai vir atrás de mim Eu não sei Ela simplesmente ficou parada ali Ela me chamou Ela me chamou Veio estudar Oi Veio estudar Vou falar assim Assim Nossa Nossa Ela tá Prazer Tá aí na Eu vou falar assim É É Olá Fala olá Tá Vamos ver o que ela vai falar agora Porque ela veio me chamar Nossa É sério Eu tô chupando Que carrão hein Uh Ué Ué Você é muito lindo Ah Não 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 Palmas Eu não acredito nisso Eu sou o mesmo cara Não mudou nada no meu rosto Obrigado Eu vou falar Obrigado Vamos ver o que ela vai falar Ahn 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 Ela entrou Acho que ela tá subindo lá Ela tá subindo lá Certo Será que ela vai parar pra falar comigo Ela tá sentou ali ó Beleza Tá Vou sentar aqui Certo Eu vou ficar na frente dela aqui Vamos ver o que ela vai falar Ahn Ahn Você É o que É o que Namora Ahn Eu vou falar assim É Não Só falar só não Vamos ver Ahn Deixa eu ver Quer comigo Ahn Eu vou falar assim É Então Eu até aceitaria Se Você Não fosse Uma Interesseira Porque Você É Uma Interesseira E Das Piores Que tem É isso aí Vou falar assim ó Eu Era Aquele Garoto Pobre É isso aí Falei Eu era Aquele Garoto Pobre Vamos ver o que ela vai falar agora Vamos ver o que ela vai falar agora hein Vamos ver o que ela vai falar agora Bora ver Bora ver Bora ver Nossa foi sem querer Desculpa Eu vou falar assim Desculpa Nada Eu vou falar assim ó Fica aí Sozinha E eu vou vazar Tá doido É Realmente A Interesseira da escola É sério É realmente a interesseira da escola Essa daqui Tá maluco Vocês viram isso Eu vou vazar correndo Peraí só Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui Será que ela vai aparecer ali Pra pedir desculpa Eu vou esperar Eu vou esperar Só pra ver se ela vai pedir outra desculpa Ela tá vindo Olha isso Deixa eu ir contigo Seu lindo Não 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 Com certeza não minha amiga Eu tô indo embora Tá é doida Que interesseira Meu amigo Digo eu Tá doida Tá doida Tá doida Tá doida Tá doida